Fala galera, beleza? Esse é um corte da nossa live que ocorre todas as quintas-feiras, às 20h. Mas se você quiser receber mais conteúdo sobre nutrição, suplementação e metabolismo, é só entrar no nosso grupo de estudos do Telegram, que é totalmente gratuito. Vou deixar no primeiro link da descrição. Beleza? Bom, então se liga, essa semana eu estava estudando sobre creatina mais uma vez. E a creatina, eu não estava estudando protocolo de suplementação, eu não estava estudando benefício, eu estava estudando os tipos de creatina. Eu até gravei um vídeo aí para o YouTube, eu vou publicar esse vídeo acho que na próxima semana ou na outra, sobre os tipos de creatina. Por que que acontece? Todo mundo fala que creatina é legal, que creatina é bacana, que tem que suplementar creatina. E de fato, a creatina, ela consegue melhorar o seu rendimento físico, a creatina, ela consegue favorecer o ganho de massa muscular, a creatina consegue atuar prevenindo várias doenças, a creatina consegue atuar prevenindo doenças demências e até mesmo o Alzheimer. Ela tem um efeito anti-envelhecimento, então a creatina, ela é muito interessante de ser suplementada. Tem uma única contraindicação, que eu até publiquei um vídeo para vocês aí no meu Instagram, que a única contraindicação da creatina seria para as pessoas que têm asma. Por que as pessoas que têm asma? Porque a creatina consegue aumentar o ATP que fica fora da célula, e dessa forma você acaba ativando alguns caras que têm ali uns efeitos pró-inflamatórios nas vias aéreas. Então seria a única contraindicação para a utilização da creatina. Mas, quando você chega para comprar creatina, você chega lá, tem um monte de creatina.